E aí galera, e aí galera, e aí ó, fazendo um vinquinho básico aqui agora, hein Ô Luiz, você viu o que eu vou fazer hoje? Pintar o cabelo igual o Hulk Pintar o cabelo do Hulk Vou pintar o cabelo igual o Hulk, cara Ó, vou mostrar o seu zumbinho Vou mostrar o seu zumbinho aqui, ó Olha o espetáculo demais Olha aqui Olha aqui Opa, aqui tá certinho não Esse aqui é certinho não Esse aqui é certinho não, pega aí É, eu acho que esse aqui agora tá certinho Ó, tem que lá só o torto Certinho Olha que espetáculo O cara eu vou fazer só duzentos só pra fazer o teste Você ia dar um ruim Vai mandar fazer mais trinta mil Ah, se ele começar a vender, pra onde vai Olha aí, ó Ô Luiz, você acha que eu vou ficar bonito igual o Hulk? Eu vou ficar bonito igual o Hulk? O Hulk é feio? É, o Hulk é feio Sem beijo, hein Ó, aí galera Um pouquinho mais da hora, hein Umaquininha mais da hora, né Pra fazer o vigo eu preferi tirar o automático Porque senão fica agarrando Eu tirei ele aqui, ó Aqui, ó Tem que puxar o tomate melhor na mão Só fica agarrando na impressão, né A ideia é Um pouquinho mesmo, manda na mão, ó Não escorou muito, custa uma arranha Ó Vai tomar na roda, ó Vamos ver se você está vendo Galera, amanhã tem live, hein Nove horas da manhã Vou colocar ácido no lugar da solução E eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer O Marco falou que melhora Aí tem alguns que falou O Gu falou que Como rolaria tudo Aí sabe o que o Renan do Maranhão falou? É, o Gu falou que Como rolaria tudo Sabe o que o Renan do Maranhão falou? Que ele usa lá Agora eu vou ter que tirar a prova Mas isso aí Depende da quantidade que coloca, só Não pode colocar muito, hein, não Você mesmo falou pra mim Colocou já, não colocou? Então tô achando que o ácido funciona, viu galera? E o Magno falou que trabalha só com o ácido Só que acontece A banheira Ela com o tempo vai pro saco Ela tem que ser de plástico Porque o ácido A banheira é de inox A sua não, essa banheira aí é de inox Inox é diferente Agora a banheira da multilite é de antimônio Até com a solução de fonte A banheira da multilite é descasta Imagina com o ácido Só que eu pintei a minha de tinta latex Mas depois é só comprar uma banheirinha de nylon Então vocês me acompanham amanhã aí que eu vou fazer a live lá em casa Levou um serviço pra lá Nove horas, oito horas da manhã Aqui na nossa cidade Que é feriado Vocês vão estar trabalhando Aí depois vocês veem a live Quando almoço vocês veem a live As lives A gente vai abrir porque ele trocou, né? Amanhã não tem espaço na lenda não Não, amanhã eu tenho que fazer a live Não prometi a galera que eu tenho que fazer a live amanhã Podia ter amanhã em BH mesmo Vai feriar, chega lá e não tem nada a merda Pegar pros meninos, vai pro shop Não, vou pro shop não Vai lá no restaurante anual Não, restaurante lá eu vou nunca mais Galera Pra trás nós foi lá em BH O culpado é quem? Deixa eu ver o culpado é o É o Marlo O Marlo Palaglide, colega meu Eu mandei esse vídeo pra ele A culpa é do Marlo Aí ele falou assim Oi, lá em Venda Nova, cara Tem um restaurante lá Não Tem um restaurante lá Onde o pessoal puro de Palaglide Eu falei, beleza, eu vou lá Aí eu cheguei lá O restaurante aparece uma nave espacial Aí eu olhei pra cima e falei assim Ó, peixinho, cara Aí nós entramos lá Beleza Aí quando nós abriu o elevador assim, ó Cadê o de cara que é a galera? Todo mundo olhando pra mim Todo mundo me comprou por caralho Vamos fazer agora, nós tem que entrar Aí nós conhecemos a toda, hein Aí nós começamos a olhar os preços Pejuada Pra um Cento e vinte conto Vamos fazer agora, nós tem Agora, nós tem que Tem que até o fim Refrigerante Eu acho que é vinte e oito reais Hã? Não, não é, seis reais não, senhor Não, não é, seis reais o de Refrigerante, não Só sei que a conta ficou em trezentos A conta ficou em trezentos Quanto, güey? Trezentos e cinquenta Nunca mais eu volto em Venda Nova Vem, sim, água Água na pessoa tá dela, todos reais, né? Tá, é? Doze conta, garrafa d'água Água? Quinhentos ml Não, é que é só por venda mesmo, né? Não, tá louco, güey Doze conta, garrafa Não, eu tô conversando Deixa eu ver esse vídeo aqui Ok, tour, tem que consertar na mão Tá bom Bom demais Galera, o restaurante é chique pra caralho, viu? Lá você tem visão de BH tudo Só que é carcombo E eu não sabia não, hein? Culpa do Marlo Palagraio Mas é massa lá, viu, Luiz? Pode levar sua mulher lá nos cinquenta anos de casado Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Falta quanta Quanto que é? Quanto que é? Cinquenta anos de casado Que o homem vai ficar lá dentro Vai, só Mas vinte e cinco já fez? Já Vinte e oito E aí Luiz, vinte e oito anos de casado Luiz A mulher é guerreira mesmo, hein Pô, e ela é muito mais guerreira que eu sei Igual a Ana, deu sorte comigo, né? Adeus Esse é numerável, lambável, hein? Ah, esse aí tem que cortar um negocinho Mas esse aqui é duas vintas, hein? Mas esse aí vai ter que cortar branco Só de dar um pacote Branco acabou Branco só tem um vestido É isso aí, galera Conversinha fiada De vez em quando é bom Todo dia é melhor ainda, hein? Ó Amanhã vocês acompanham a live, hein? Nove horas da manhã eu vou estar lá em casa Rodando um servicinho lá Com ácido O Renan falou que trabalha com ácido O Gu falou Que a rolaria do cara estragou na frente dele Então o cara deve ter usado muito ácido Tem que usar a nainha assim, ó Um beicinho de purga já funciona Valeu, galera Até daqui a pouco, hein? Meu filho tá dando... Tchau Tchau Tchau